O meu rosto tão obeso Preciso fazer dieta Se vier chuva de hate Eu sei que os brother tá por perto Tu se diz misterioso Mas tu é um livro aberto Eu só tô me divertindo Eu sei que eu vivo do jeito certo Yeah bitch agaragã Eu sou tipo cj Desculpa falar, mas teu mano morado é gay Ele é gay Essa mina é gostosa Parece até um bigay Tu su, você é foda Ela acha que eu não sei Ai 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 É cheio de piercing, parece o bang Eu que dominei o code, bem, bem, bem Quando tocando a minha grana é só cem, cem, cem Só tem mina nota dez nas minhas DM Troque de flow, daqui a pouco aparece o toço no flow Vendo quando to no campo, vou atrás de gol Eu me escondo, sei que tem mina que crame a soul Ai 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 As you look into my eyes, as you look into my eyes